Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e esse vídeo é para você que não está conseguindo atualizar o seu WhatsApp lá na Google Play. Esse é um problema bem comum e hoje a gente vai solucionar esse problema aí com esse vídeo. Então assista o vídeo completo, tá? Antes de mostrar eu já peço que você já deixe o seu like, se eu gostei aqui abaixo do vídeo para dar uma fortalecida, para me dar força também para eu continuar trazendo mais vídeos para vocês. Então qual é a primeira solução que eu quero passar para vocês? Você vai entrar aí na loja da Google Play, vai aqui até as três linhas no canto superior esquerdo da tela e vai aí até os meus apps e jogos, tá? Aqui, na maioria das vezes, até eu mesmo, né? Quando eu vou atualizar, eu clico aqui na opção atualizar tudo. Então você não vai fazer isso, tá? O que você vai fazer? Se tiver alguma atualização aqui para o seu WhatsApp, assim como tem aqui para mim, é só clicar aqui, ó, em atualizar. Então o seu WhatsApp vai começar a atualizar sozinho aí, tá? Vamos ver aqui se meu WhatsApp vai atualizar, ó. Já está terminando aqui a atualização, porque na maioria das vezes quando você coloca para atualizar tudo, acaba que o WhatsApp não atualiza. Qual é a segunda dica? se essa não resolver o seu problema, eu tenho aí uma segunda dica. Você vai entrar aí nas configurações do seu celular, vai até a opção apps e notificações ou até aplicativos e aqui você vai procurar o aplicativo da Google Play. E aí você vai até armazenamento e limpa aqui o cache. E aí você volta lá e tenta novamente atualizar aqui o WhatsApp. Se ainda assim não deu certo, não atualizou aí o seu WhatsApp, o que você pode fazer também? Isso pode ser aí o seu armazenamento. Você não pode ter memória aí para armazenar a atualização do aplicativo WhatsApp. Então você vai abrir o WhatsApp, tá? Abrei o WhatsApp. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp que eu estou utilizando. Você vai até os três pontinhos. Essa versão é uma outra versão de WhatsApp, só que dá no mesmo, tá? Então você vai até as configurações, vai até dados e armazenamento. E aqui a gente tem a opção uso de armazenamento. Então aqui você vai acessar aqueles grupos que tem muita conversa, muita imagem, vídeo, né? Que acaba enchendo a memória do seu celular. Eu tenho esse grupo aqui, né? Que é o adversário de surpresa que eu estive fazendo aqui. Então você clica aí, ó, e limpa aqui o espaço deste grupo. Com isso você vai liberar bastante espaço aí no seu celular e pode ser que a atualização seja perfeita, tá bom? Você pode também limpar de qualquer outra conversa aí, tá? O armazenamento. A gente sabe muito bem que tem várias formas aí da gente liberar espaço no nosso celular. Você pode até utilizar outra forma aí para liberar espaço no seu celular e atualizar o seu WhatsApp. Se ainda assim não deu certo, eu vou deixar o site aqui oficial, né, do WhatsApp com a última versão do aplicativo. E aí você vai atualizar assim como lá na Google Play, só que para isso você precisa aí ativar a opção de fontes desconhecidas. Você vai entrar nas configurações do seu celular aí, tá? Vai até a opção de segurança em alguns celulares. Aqui no Android 9, acho que não tem essa opção, mas em outras versões aí você vai encontrar. Aqui não precisa habilitar, tá? Só que se você tem um Android 8, 8.1, você precisa entrar nas configurações aí e ir até segurança e ativar a opção de fontes desconhecidas para baixar esse APK. O link do site oficial para você baixar está aqui na descrição do vídeo, tá? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Todos os links estão aqui na descrição do vídeo para vocês. Você gostou do vídeo e não deixou o seu gostei? O que é isso? Deixe o seu like aqui abaixo do vídeo para que o YouTube continue te recomendando os próximos vídeos do canal. E se você quer me ajudar a repassar essa informação para mais pessoas, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Pelo menos uma vez já vai ajudar bastante. Se você caiu aqui de paraquedas no canal, é o primeiro vídeo que você está assistindo, não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E se possível, também não esqueça de assistir os vídeos que eu estou recomendando para vocês aqui do lado da tela, tá bom? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com o dedo. Tchau!